Fala aí galera! Eu sou a Sarah e sejam bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, me siga também nas redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês, compartilha com seus amigos e bora pro vídeo. E sim gente, hoje o vídeo é de tag. Qual que é o nome dele? Tag São Paulo. E a tag se chama Só Uma Palavra, que vai ser bem assim. Meu marido tá aqui no fundo e vai falando pra mim umas perguntas e eu posso responder com apenas uma palavra. Então vai ser legal, né? Porque tem perguntas que a gente não consegue responder com apenas uma palavra. Então bora ver no que que dá. Vamos começar. Vai ser tipo um bate-volta, ele falando e eu respondendo aqui pra ficar bem rapidinho. Bora lá! Onde está seu celular? Marido. Seu parceiro. Peraí, tá... Não dá mais do parceiro. Peraí, vai com isso de novo. É? É. Onde está seu celular? Mão. Seu parceiro. Marido. Seu cabelo. Cacheado. Sua mãe. Bonita. Seu pai. Legal. Seu objeto preferido. Celular. Seu sonho da noite passada. Não. Não. Sua bebida predileta. Água. O carro dos seus sonhos. Vai, fala de novo. O carro dos seus sonhos. Rover. Não dá pra falar, gente. Rover, não dá. Só dá pra falar uma palavra. Vai. O quarto, onde você está nesse momento? Estúdio. Seu medo. Galinha. O que você deseja ser em 10 anos? Rica. Com quem você passou a noite passada? Marido. O que você não é? Que eu sou? Doida. Sei lá. Não sou doida. O que você fez por último? Cheguei. O que você está usando? Roupa. Livro predileto. Bíblia. A última coisa que você comeu? Carne. Sua vida. Preciosa. Seu humor. Meu o quê? Seu humor. Alegre. Seus amigos. Família. Em que você está pensando nesse momento? Nada. O que você está fazendo nesse momento? Gravando. Seu verão. Quente. O que está passando na TV? Nada. Está desligado. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Quando você chorou pela última vez? Ontem. Não sei. Eu choro todo dia. Escola. Hã? Escola. Terminei. O que você está escutando nesse momento? Marido. Atividade predileta dos finais de semana. Dormir. Profissão dos seus sonhos. Youtuber. Seu computador. Seu computador. Hã? Seu computador. Bosta. Eu não gosto. Computador. É nada. O que eu uso? Então vai de novo. Seu computador. Novo. Não, vai, peraí. É, fala de novo. Seu computador. Bom. Do lado de fora da sua janela. Parede. Cerveja. Álcool. Comida mexicana. Nunca. Nunca comi. Inverno. Frio. Religião. Deus. Férias. Precisando. Em cima da sua cama. Lençol. Amor. Hã? Amor. Marido. De novo, só vai bater marido aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rapidinho, mas era essa a intenção mesmo. Que fosse um vídeo rapidinho, legal e tal. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei. Comenta lá nos comentários pra mim o que você achou. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.